Pô, tá aí um país que eu fui, gostei, mas também não gostei de muitas coisas, mano. A Finlândia. Tu não gostou de muita coisa? É, porque, por exemplo, a capital da Finlândia é Helsinki, que fica lá no sul da Finlândia. A gente pegou o voo, foi direto pra Helsinki. E toda a capital da Europa, pô, tem aqueles prédios grandes, tem uma coisa pra fazer, umas coisas antigas, umas coisas... Pelo menos uma igreja pra visitar, tá ligado? Eu nem gosto de visitar a igreja, mas tem coisa pra fazer. Cara, mas imagina uma cidade paradona, mano. Não tem nada pra fazer, velho, que é Helsinki. Pô, imagino, né? Porque é muito longe, né? Não tem tanta gente que vai pra Helsinki pra conhecer, né? Pois é, cara, não tem nada pra fazer lá, mano. Aí eu vi, beleza, Finlândia é um lugar de natureza. Então, o planejamento é ficar dois dias em Helsinki pra ver de Colé, da capital da Finlândia. E depois, a gente alugou uma van. Isso foi uma ideia muito boa que a gente teve. Alugou uma van, dirigiu de van aí, adoidado, na Finlândia. E até aquele lugar lá onde teria o evento lá do carregamento de esposa, né? Então, cara, aí essa parte foi legal. Tem muita natureza na Finlândia, cara. Pois é, uma coisa que as pessoas não sabem é que na Finlândia, quando tá no verão, é um lugar tipo tropical, né? Altas árvores, mosquito pra caramba, né? Muito mosquito, mano. Inclusive, lá eles têm um campeonato de matar mosquito, mano. Quem conseguir matar mais mosquito ganha, mano. É uma parada incrível. A galera fica sem tomar banho. A galera fica suja só pra atrair os mosquitos, tá ligado? Fica suada. E uma parada que eu não esperava de lá também, mano, é que lá faz muito, mas muito calor, velho, no verão, cara. Porque, por exemplo, tu vai pra Inglaterra. Na Inglaterra faz frio no inverno, mas também faz frio no verão, né? Tipo, raro você ver um... você tá de dia lá e tá sem algum casaco, alguma coisa, mesmo no sol. Mas na Finlândia faz muito calor, mano. A gente entrou nas águas lá e tal, nos lagos, e a água tava fresquinha, né? Tava de boa. É um país que, pelo menos, a população passa ali metade do ano de boa, né? Eu imagino que no inverno deve ser um absurdo, né? Sim, mas também, cara, eu achei meio estranho essa parada de não ficar de noite. Porque, como você sabe, a terra é redonda, né? E ela é um pouquinho inclinada. E por causa dessa leve inclinação dela, é que tem alguns lugares aí, tipo, Finlândia, os lugares mais pro norte, que não fica totalmente de noite, né? É por causa disso, né? A explicação, né? Exatamente, pô. Então, aí a Finlândia, cara, eu achei, pô, vai ser legal. Tipo, o sol da meia-noite, as paradas todas aí, não vai ficar de noite nunca. Mas, mano, eu não consegui dormir. Eu fiquei sete dias na Finlândia, eu dormi muito mal todos esses dias, velho. Ah, então tu foi pra lá e não ficou de noite hora nenhuma? Não, cara, não ficou de noite. Assim, como eu tava no sul da Finlândia, o sol se põe às meia-noite. Só que ele se põe e logo ele nasce de novo. Então, não fica de noite. Mesmo quando o sol fica pra lá do horizonte, o sol, ainda tem aqueles... Aquela luz ainda, né? Do sol ainda remanescente um pouquinho. E depois o sol já nasce. Então, nessas uma ou duas horas aí que o sol se põe e nasce, ainda tá de dia. Ainda tá, tá ligado? Parece que tá amanhecendo ainda. Tipo, ah, o crepúsculo, né? Nunca fica totalmente escuro, né? Exato. Não fica totalmente escuro. Isso não existe. É meio bizarro, mano. Eu não consegui... Nos dois dias que a gente ficou lá em Helsinki, foi muito ruim pra eu dormir. E também na van, cara. Porque na van é muito ruim, né? De você abaixar todas as cortinas e tal. E não conseguia dormir, cara. Fiquei muito ruim de sono, cara. Nesses sete dias da Finlândia, velho. Imagino, né? Deve ser igual uma prisão em que as luzes ficam sempre ligadas e você não consegue dormir direito. E é bizarro porque pra mim tá de dia. Mas quando vem 11 horas da noite, mano, mas pô, eu tô com energia, tá de dia ainda. O que eu faço? Não tem mais nada pra fazer, velho. Pô, dizem que quando a pessoa tem privação de sono, ela começa a ter delírio, né? Ela começa a ficar viajando. Talvez seja por isso que os finlandeses ficam inventando um esporte idiota, né? Tipo, carregar a esposa, matar mosquito. É um país aleatório, cara. É um país muito aleatório. Uma coisa aleatória que eu vi lá é que tem muito carro elétrico. A Finlândia é um país que até 2030, se não me engano, 70% dos carros serão elétricos. Mas também tem muito carro antigo, mano. Um dia a gente ir na estrada lá, mas muito carro antigo. A cada três carros, um era antigo, basicamente. Aquele carro antigo mesmo, de 50 anos atrás. E os carros andando na outra estrada mesmo, como carro de colecionador. Mas muito mesmo. Eu fiquei surpreso. Eu pensei que tinha... Poxa, será que está tendo algum festival de carro antigo aqui do lado? Porque não era possível. Mas eu dirigia os 500 quilômetros e continuava tendo carro antigo. Eu falei, não é possível, cara. Os caras, eles gostam de ter carro antigo, então. Não é possível. E outra coisa também que eu gostei pra caramba lá é que lá tem uma lei chamada Freemans Land, alguma coisa assim. Freemans Right, alguma parada. Que é que você pode dormir em qualquer lugar. Você pode acampar em qualquer lugar da Finlândia. Se você não invadir a propriedade de ninguém, você pode dormir no meio da cidade, no meio de qualquer lugar, né? Com a tua vã, por exemplo, que ninguém pode tirar de lá, velho. Que massa. Não, isso aí foi genial, hein? É, isso aí é legal. O viajante que dorme na rua, ele passa um sufoco. Sempre fica com medo de alguém expulsar ele, né? Sim. Ainda mais de vana, cara. Porque você está sempre em algum estacionamento e sempre... Cara, já me cansei nos Estados Unidos, na América do Sul. Acordar 3 da manhã com o segurança lá batendo na minha van falando pra eu ir embora dali. Por razão nenhuma, né? Eu não estava invadindo a propriedade de ninguém, mas era simplesmente porque eu não podia dormir ali. Agora na Finlândia, não. A gente dormiu tranquilaço em qualquer lugar. extremamente seguro também, nem se fala, né? A cidade, o país, muito seguro. Várias paradas legais. Mas dizem uma coisa, que dizem que Finlândia é o país mais feliz do mundo, mas eu não acho não, cara. Eu achei a galera lá muito... Acho que muito até tímida, inclusive, quando vai falar com as pessoas. A pessoa não consegue te olhar direito. Eu senti um pouquinho que... Igual na Coreia do Sul, que a pessoa não consegue olhar muito bem pro seu ouro e tal. A galera é muito tímida, eu achei. E não tão feliz assim também, cara. Ah, então é tudo fake news, né? Isso aí. Eles levam em consideração essa parada, é o país mais feliz do mundo. A sua confiança que você tem no governo, que o governo de lá realmente é um governo muito legal com as pessoas, né? Assim, pelo que eu pesquisei, né? Muito justo e tal. Mas eles não levam em consideração, sei lá, o país não tem um carnaval da vida, o país não tem o sol brilhando o dia inteiro, a metade do ano tá escuro, sabe? Acho que eles não levam isso muito em consideração também. Às vezes as pessoas lá ficaram tristes porque viram a notícia que lá é o país mais feliz do mundo. Aí eles pensaram, pô, se aqui é o mais feliz do mundo, imagina o resto do mundo. Isso é uma merda. É verdade. Eu conheci um finlandês uma vez na viagem e eu senti ele muito tímido e muito assim, retraído, né? Aí eu perguntei pra ele, ele falou que lá na Finlândia eles têm o serviço militar obrigatório pra os jovens, né? Sim. E os caras vão pro meio da neve simular a guerra porque eles têm muito medo dos russos invadirem a Finlândia. É do lado da Rússia, né, cara? Ele falou que a galera lá, principalmente os homens, né? São muito tensos, assim, a galera tem muito medo da Rússia. Isso afeta muito a vida das pessoas lá. É engraçado, mano, esses países que ficam do lado de alguma superpotência, né? Por exemplo, o Brasil não tem nenhuma superpotência. A gente tem aqui Bolívia do nosso lado, tá ligado? Colômbia. Não é nada demais. Mas os caras, muitos países da Europa, faz fronteira com a Rússia. Sei lá, ou então até, sei lá, o México faz fronteira com os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo aí. É outra história, né, cara? Essa galera aí, né, velho? Imagina o medo que estão os finlandeses agora que a Rússia cresceu aí pro resto do mundo, tá invadindo o país. Pô, pra invadir eles é daqui pra ali, né? É um país pequeno. Também tem isso aí. Um país que não tem muita gente, se eu não me engano, tem 5 milhões de habitantes. É muito pouco que tem na Finlândia. Mas não sei qual a vantagem que teria também invadir a Finlândia, né? Sei lá, esse negócio de geopolítica, guerra e tal. Eu não entendo muito. Mas uma parada que eu vi é que lá tem muito lago, mano. Todo lugar lá na Finlândia tem lago. Todo lugar parava, você passava ali, nas estradas ali. Sabe aquela cena de drone com uma estrada passando várias pontes, tipo, várias ilhas pequenininhas? Aí você tem uma ponte, cada ilha e tal. Era sempre assim a estrada lá, velho. Muito bonito, velho. Pô, isso aí eu já vi na internet, cara. Que é a Finlândia, a Noruega. São lugares muito massa, né? De beleza natural mesmo. Sim, cara. Mas é uma beleza muito bonita, cara. E todo lugar podia parar, podia, tipo, tomar um cafezinho e tal. Era muito legal, cara. Mas uma parada lá é muito cara. É um dos países mais caros que foi na minha vida também, velho. Eu ia perguntar isso agora, né? Então é caro. Cara, é uma parada que, tipo, tu vai pedir comer a pizza, uma pizza que custa, sei lá, 15 euros. E você deixa uma faixinha da pizza lá e fala, ah, eu posso levar? Aí, beleza. Um euro mais pra caixa da pizza, tá ligado? Eu fiquei surpreso, assim, que era caro. Mas, em contrapartida, a gente ficou numa van, o que foi caro também, mas comparado com ficar em um Airbnb, onde você não consegue se locomover, e ficar numa van, que você tem um transporte e acomodação junto, sai até mais barato, né? A gasolina lá, mesmo presidada da Europa, que a gasolina da Europa é cara. A galera fala que a gasolina do Brasil é cara, mas Europa e Estados Unidos é mais cara do que no Brasil. Esses lugares aí, eu acho que o Brasil, na verdade, é um dos mais baratos do mundo, né? Inclusive, né? Que a gente compara mais com o nosso poder de compra, né? Mas se você converter, aqui ainda tá barato. O que foi legal? Foi uma viagenzinha de uma semana ali, legal, fiz meus conteúdos, tá ligado? Agora eu tô viajando assim, cara. Fico uma semana em cada lugar, 10 dias em cada lugar, faço meus conteúdos lá e tal, e depois volto pra casa e fico aqui em casa. Tu virou blogueirinho, né? Daqui a pouco tu vai fazer vídeo da classe executiva da Emirates. Caraca, quando chegaram nesse ponto, né, cara? Imagina, velho. Todo canal de blogueirinho de viagem faz isso. É, faz... Cara, tem que ter um vídeo da classe executiva da Emirates. Vamos resolver isso aí. Com certeza, se mandar um e-mail pra eles, a gente se chamar do ticket. Mas eu tô quase aí, mano, porque, cara, imagina, mano, eu tenho um amigo, o Rodrigo, um beijo pro Rodrigo, me deu o melhor presente da minha vida, mano. Esse cara, ele manja desse negócio de miras e tal, e tal, essas paradas todas. Ele me deu um cartão, aqueles cartões que você passa naquela sala VIP do aeroporto, mano. Ele deu pra mim, o cartão tem o meu nome. Então eu consigo, eu tenho acesso ilimitado a toda sala VIP do mundo, cara. Então sempre quando eu viajo, eu chego umas duas horas antes do voo só pra entrar na sala VIP e ficar comendo de graça, velho. Isso aí é economia gigante, hein? Sim, mano. Cara, eu nem sabia que tinha como dar um cartão desse pros outros, velho. Mas esse aqui, meu amigo, foi um pouquinho da minha experiência aí nessa viagem da Finlândia. É um país legal, mas também muito paradão, também achei muito paradão. Mas se você quiser natureza, é um país de boa natureza. Não tem montanha, assim, eu pelo menos não vi nenhuma montanha que eu fiquei do sul até a metade do país. Zero montanha, mas a experiência é legal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho